Neste mês, conhecido como Júlio das Pretas, a Secretaria de Mulheres reforça a importância da luta contra o racismo e a violência que impacta diretamente a vida das mulheres negras. Por isso, a rota do ônibus Lilás vai ser com atendimentos voltados para as mulheres negras e quilombolas no Piauí. O nosso repórter Rony Oliveira está ao vivo e tem uns detalhes pra gente aqui dentro do nosso Piauí no ar. Isso é prestação de serviço? A gente quer saber detalhes dessa rota e eu preciso dizer que Teresina também é um destino. É isso mesmo, Rony? É com você. Oi, Tracy. Bom dia pra você mais uma vez. Exatamente, já foi divulgada essa rota e a gente já vai entender um pouquinho sobre como é que vai funcionar durante todo esse mês de julho, como você mesmo disse, conhecido como o mês Júlio das Pretas. Esse mês o ônibus Lilás traz esse olhar principalmente para as mulheres quilombolas. A gente vai conversar agora com a Secretária Estadual das Mulheres, Zenaide Lustosa, que vai explicar pra gente um pouquinho como funciona, o que é esse projeto e qual a rota que ele vai adotar durante esse mês de julho. Bom dia, Secretária. Seja bem-vinda ao Piauí no ar. A gente quer entender um pouquinho sobre primeiro o que é esse projeto, esse ônibus Lilás. Bom dia. Olha, o ônibus Lilás é um equipamento de enfrentamento à violência contra a mulher. É um trabalho preventivo que nós realizamos nas comunidades rurais no sentido de sensibilizar a sociedade, as mulheres, homens também, no enfrentamento à violência. Nesse mês de julho, a gente tem uma série de ações que vamos estar em vários municípios, né? Porque nós estamos com ônibus Lilás, nas comunidades vamos estar em Piripirim, Piracuruca, nesses dois municípios. Já nos eventos, né, de carnaval, né, pré-carnaval, onde nós vamos estar trabalhando juntamente, aliado com o protocolo EIMERMAN, na sensibilização da sociedade através de informativo, material informativo de divulgação, e também com nossa equipe multifuncional, né, assistência social e psicóloga, para atender as mulheres no caso de violência nesses grandes eventos culturais. Estamos nesse diálogo com essas comunidades quilombolas, né, que é uma parceria da Secretaria de Segurança, SASC, Secretaria das Mulheres, Interpe, que é a Esperança Isabelês, que é um projeto de intervenção nas comunidades quilombolas. Isso, já estamos essa semana já em alguns municípios, e a gente continua todo esse mês, onde a gente dialoga e faz a escuta com essas comunidades, no sentido de intervir com políticas para as comunidades quilombolas. E, para além disso, também, a gente está iniciando a execução do projeto Fio da Ancestralidade, que também é voltado para as comunidades quilombolas, né, onde a gente vai desenvolver qualificação para as mulheres, no sentido de, por exemplo, você saiba o que a gente chama estética negra, né, no sentido de você aprender algumas práticas, alguns serviços, né, que possam lhe trazer renda, trabalho. Então, assim, são várias as ações, não só na área de prevenção, mas na área de qualificação, e juntamente com o ônibus lilás, é importante colocar que o ônibus lilás, ele, além de fazer esse trabalho de prevenção, são vários serviços que vão para a defensoria, geralmente estar no serviço do ônibus lilás, e, enfim, todo aquele atendimento à sociedade, no que se refere à questão jurídica, né, das mulheres, que, às vezes, a mulher tem a questão de algum divórcio, certidão de nascimento. Então, assim, são vários os serviços, a defessoria, a secretaria de segurança também, na questão da, um ato de cidadania, né, uma política de cidadania, levando a carteira de identidade para as pessoas tirarem o seu registro de identidade, e mais política na área da saúde, da assistência social. Então, assim, a gente trabalha de forma integrada, no sentido de levar as políticas para as mulheres do campo. Secretária, só para a gente finalizar, então, você falou agora há pouco sobre dois municípios, que são Piripiri e Piracuruca, mas o ônibus lilás deve fazer alguma rota aqui em Teresina? Também. Nós estamos agora, vamos começar, mas já geralmente, em agosto, nós temos o agosto lilás, né, a gente volta com mais uma série de atividades e ações voltado para as mulheres em situação de vulnerabilidade, e a gente vai também já ter uma programação para se fazer aqui em Teresina, né, porque, por exemplo, como o Piauí também envolve Teresina, a gente termina priorizando os outros municípios que têm muito mais vulnerabilidade, mas também já estamos com a agenda para ser desenvolvida aqui no município de Teresina, inclusive também aqui vai ser voltado para as mulheres de terreiro, né, na questão da qualificação. E tem uma, o mais importante, né, por exemplo, a gente, nesta semana, a gente implantou o Cine na Casa da Mulher Brasileira, o Cine já está lá, já acolhendo essas mulheres que precisam de trabalho, também no mês de agosto, a gente vai estar com a carreta na Casa da Mulher Brasileira para que as mulheres que estão em situação de violência possam estar lá se qualificando para serem inseridas no mercado de trabalho. Obrigado, secretária, por receber a nossa equipe por esclarecer as informações. Então é isso, Tracy, rota divulgada, Teresina vai entrar nessa rota também durante o mês de julho, e em agosto tem mais programação para todo esse público. Tracy. Obrigada, Rony, a prestação de serviço. Eu te espero com mais informações aqui dentro do nosso Piauí Novo.